Primeiro ponto, não adianta eu analisar um investimento só sob a ótica de rentabilidade. Eu tenho que analisar risco e retorno. Corretíssimo. Quando eu diversifico da forma correta, quando eu faço uma diversificação 360, o que acontece? Eu diminuo o meu risco. Mas eu também aumento o meu potencial de rentabilidade. E eu vou te explicar o porquê disso. Isso que muita gente não entende e não percebe. Quando eu invisto o meu dinheiro em renda variável, em qualquer investimento que seja, se eu for investir em ações, vai ser assim. Se eu for investir em fundos imobiliários, vai ser assim. Se eu for investir em dólar, vai ser assim. Se eu for investir em ouro, vai ser assim. Qual é o máximo que eu posso perder de dinheiro em qualquer um desses tipos de investimento? O máximo que eu posso perder? 100% do dinheiro que eu investi. Ou seja, todo o dinheiro. Tudo que eu investi. Por exemplo, se uma ação da Bolsa quebrar, tem como alguém vir aqui bater na minha porta e dizer ó, Vinícius, eu sou do banco tal, eu sei que tu é acionista da empresa tal, ela quebrou, ela faliu, ela tá nos devendo, eu vou levar até o sofá. Isso não existe. O máximo que tu pode perder é 100% do que tu investiu. E aqui que tá o pulo do gato. As pessoas não enxergam que o máximo que eu posso ganhar não existe. Ou seja, eu posso ganhar muito mais do que 100%. Muito mais. Se eu for olhar quanto que o dólar subiu de 2011 a 2016, 160%. Quanto que o ouro tá subindo de 2017 até hoje, 150% aproximadamente. Então, como o meu limite pra baixa existe e é limitado, como a minha queda é limitada a 100% e a minha alta não tem limite, quando eu diversifico, o que acontece? Eu reduzo o meu risco e aumento o meu potencial de rentabilidade.